Bom dia pessoal, aqui é Elisângela Patrocínio da Chacra Cheiro de Vidro Acordamos aí cheio de esperança, deu uma chuvinha à noite que conseguiu amenizar o fogo o foco de incêndio, graças a Deus e a expectativa de chuva, provavelmente o tempo está aí bem mudado, bem mais fresco hoje e é isso, quero agradecer a você que intercedeu que é isso, nós temos que ter fé de que Deus é bom, Ele é infinito em misericórdia, e o bom é que agou minhas pontinhas então foi o suficiente, mas se Papai do Céu quiser mandar mais, a gente aceita, né? e é isso gente, meu muito obrigada, um bom dia a todos